Bem pessoal, o que faremos hoje? Um flan já, ó, tá faltando, acho que um ratinho passou aqui. Super gostoso de fazer, prática, rápido, levinha e saborosa. Espero que vocês gostem das receitas. Vamos lá fazer? Bem, pra começar vamos pela calda, tá? Que ela precisa estar meio fria pra gente botar. Aqui eu tenho uma xícara de 240 gramas de açúcar. Agora eu vou adicionar meia xícara de água, tá? Vou dar uma mexidinha com a própria panela, não vou utilizar colher nem nada. E a ideia agora é deixar ela no tempo dela, ok gente? Bem pessoal, já tá começando a ferver, tá vendo? A gente tem que ficar de olho, ela não pode passar do ponto. Ó, já tá começando a ficar com aquela cor meio douradinha. Nessa fase, ela já tá borbulhando, mas tá quase caramelando. Agora sim, ela tá no ponto que a gente quer, ok gente? Não pode passar disso. Gente, agora com muito cuidado, 50 ml de água, tá? Ai, quase me queimei. Tem que tomar muito cuidado. Essa água eu coloquei quente pra não interromper aí esse processo. Mas tem que tomar cuidado, porque numa dessas eu quase me queimei, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado, gente. Bem, a segunda etapa aqui, eu tenho um litro de leite. Super fácil. Eu tô usando, vou usar duas caixinhas de flan, tá? Tampei estrategicamente a marca. Mas gente, isso é muito legal. Porque se vocês forem no mercado, vocês vão ver que você paga por um pudimzinho desse, caro pra caramba. E você em casa compra dois pacotinhos desse, com um litro de leite. Faz uma calda e vai ficar maravilhoso. A garotada vai amar, e a gente também, né? Fala sério, vou dissolver tudo e já já eu volto. Sempre não esquecendo de mexer, né? Tenho aqui as embalagens individuais que eu vou utilizar. E agora eu vou colocar um pouquinho de calda em cada potinho desse. Aí o que que eu vou fazer? Vou dar aquela voltinha, olha que delícia. Vai absorvendo tudo, olha que delícia. O potinho vai ficar totalmente caramelizado. E vê que você não gasta muito tempo, né? Enquanto o flan tá fervendo, a gente vai caramelizando as forminhas. Ó, eu continuo mexendo, tá vendo? E já caramelizei todas as forminhas, tá vendo? Olha que beleza. Um pacotinho diz pra você, depois que ferver, mexer três minutos. Aí eu vou fazendo as coisas e vou deixar aí por volta de cinco minutos, ok? Bem, já começou a ferver, vou abaixar o fogo, tá? Vou deixar mais um pouquinho. Fica ralo assim, mas depois que esfriar, vai engrossar, tá? Pode confiar. Bem, pessoal, como sobrou um pouco da calda, e eu acredito que esses potinhos sejam suficientes, eu vou agregar nesse flan, tá? Esse flan, ele tem pouco açúcar, então não vai ficar ruim, não vai ficar doce demais a nossa receita. E vai agregar mais sabor, né, gente? Fala sério. Vamos ver aqui, daqui a pouco eu vou acrescentar mais uma coisinha. Bem, eu tenho em casa baunilha. Como flan de baunilha, então eu vou botar só um potinho de nada, meia colher de café. E agora, tá vendo? A tacinha já tá toda caramelada, é a hora de partir pro abraço, né, gente? Botar esse flan delicioso nas tacinhas. Tá vendo? A calda continua intacta. Olha que beleza. Vou fazer isso com todos eles, e já já eu volto. A única desvantagem de fazer sobremesa individual é que você tem que cobrir aí com filme e pasta. Tá vendo? Eu dei uma afundadinha pra tirar o excesso de ar. Cobri. Tá vendo? Muito cuidadinho, olha só. Prontinho pra ir pra geladeira. Vou fazer com todos e já já eu volto. Bem, pessoal, ficou pronta, tá vendo? Olha que belezinha. Com uma hora e meia, ela já tava pronta. E, ó, fica super soltinha aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá vendo? Tô rodando ela, olha. Gente, flan é super gostoso. É uma sobremesa delicada, leve. Hum, geladinha. Super prática de fazer. Espero que vocês gostem dessa receita. Se gostarem, não esqueçam daquele joinha. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ative o sininho pra receber notificações de novas receitas. E façam, gente. Com esses dias de calor, uma sobremesa leve dessa é muito legal. Isso lembra muito aqueles pudins que vendem no supermercado. só que vai estar na sua casa feita por vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.